Olá, mentes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês uma dica que eu uso muito frequentemente. Então, eu tenho que marcar reuniões com pessoas diferentes e às vezes eu não quero que esses horários choquem. Então, existem plataformas online que fazem isso para você, né? Que você pode colocar lá horários disponíveis e cada pessoa que for pegando um horário, ela pegou aquele horário e pronto, está resolvido. Uma que eu usava muito para escolher horário de reunião ou então para agendar reuniões diferentes com pessoas diferentes sem chocar os horários era a Doodle, tá? Você pode pesquisar Doodle aí no Google e vocês vão ver ela. E outra que eu usava também para escolher horário de reunião para grupo era a When to Meet. Agora, um problema que eu encontrei no exacto momento era que, por exemplo, a Doodle que eu usava para cada pessoa escolher um horário só e não chocar as coisas, é que ela só me dá um intervalo de 30 minutos, é um intervalo mínimo. Então, se eu quiser fazer vários bloquinhos para reunião, o mínimo que eu posso fazer é de 30 minutos. E às vezes eu queria fazer uma reunião rápida com pessoas diferentes de 15 minutos. Então, eu ia ter várias reuniões com várias pessoas durante uma manhã e cada pessoa podia pagar 15 minutinhos. Só que lá eu não posso, eu só posso 30 minutos. E aí, o que eu fiz foi, eu descobri um plugin para o Google Forms que deixa você criar um formulário de agendamento e ele elimina, toda vez que alguém escolhe uma opção, ele vai eliminando essa opção. Então, o Google Forms, como é que ele funciona? Eu adoro tudo do Google Docs, tá? Os documentos, as pandilhas, as slides, o Forms, tudo eu uso e eu. E aí, eu criei o meu formulário e botei, ah, das 8h às 8h15, das 8h15, das 8h30, das 8h30, das 8h45, tá? Os intervalozinhos de 20 minutos e aí cada pessoa podia escolher um daquele intervalo. O que é que eu não queria? Que a mesma pessoa pegasse o mesmo, que duas pessoas diferentes pegassem o mesmo intervalo de tempo. Então, eu não queria que duas pessoas pegassem o intervalo, por exemplo, de 8h15 até 8h30. Tinha que ser uma pessoa para cada um. Então, o que é que eu queria fazer? Eu queria que, quando uma pessoa escolhesse aquele intervalo, confirmasse e enviesse o formulário, aquela opção fosse deletada do meu formulário, para que as próximas pessoas que fossem escolhendo o horário de agendar não pudessem mais pegar aquele horáriozinho, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem preparar o seu Google Docs, né? O seu Google Forms para isso. Melhor coisa, ele é 100% gratuito. Então, nas outras plataformas, como você, às vezes, tinha uma limitação ou tinha um plano pago para poder usar, o Google Forms é gratuito. Você tem uma conta do Google e você pode usar, tá? Então, vamos agora para a tela do computador para eu mostrar para vocês como é que vocês podem instalar esse pluginzinho e como configurar ele para as coisas funcionarem. Então, ó, aqui eu já estou com o meu Google Forms aberto. E se você precisar abrir o seu, você vem aqui, ó, em docs.google.com barra forms. Aí ele já vai abrir direto os formulários que você já tem criado. Você clica em criar novo e aí ele vai abrir um formulário em branco, tá? No caso aqui, eu fiz uma cópia de um que eu já tinha, que era justamente para fazer agendamento. E aí, ó, eu tenho os campos preenchidos aqui. Mas aí, o que você vai fazer? Você vai colocar, né, todos os campos que você quer que tenha, nome, sei lá, sobrenome e coisa do tipo. E a parte importante que é aqui, ó, a escolha do horário. É esse item aqui que eu coloquei. No meu caso aqui, ó, recomendo para vocês fazerem desse jeito, ó, colocar esse tipo aqui, drop-down. Se você vier aqui, você pode escolher qual é o tipo de pergunta que você quer. Escolhe o tipo drop-down. O que é uma pergunta do tipo drop-down? É uma pergunta que você vai ter várias opções aqui que você pode escolher e ele funciona como um menuzinho. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Aí você vai vir aqui, ó, na opção, né, escolha seu horário. E aí ele vai estar como um drop-down. Então, se ele clicar aí nessa opção, ele vai abrir uma lista com todos os horários disponíveis, tá? Então, é assim que eu quero colocar aqui o meu formulário. Antigamente, dava para você fazer também por esse formato aqui, que é o multiple escolha. Multiple choice, multiple escolha. Só que eu percebi que estava começando a dar uns bugs depois que houve uma atualização aqui no Google Forms. Mas, então, usa o drop-down que vai dar certo. Aí tá, beleza. Você quer aqui fazer esse agendamento e aí cada pessoa, teoricamente, vai poder escolher só um desses horários, tá? Só que o Forms, ele não reconhece isso, né? Ele dá as opções lá se mais de uma pessoa quiser escolher o horário de 8h30 até 8h45, eles vão escolher. O que você quer é eliminar essa opção. Então, a partir do momento que uma pessoa escolheu esse horário desse agendamento, você quer que esse horário não apareça mais para as próximas pessoas que entrarem no formulário. Como é que você faz isso? Aqui, ó, esse itemzinho que parece um quebra-cabeça aqui em cima, é bem provável que ele não esteja aparecendo para você, se você nunca usou add-ons. E aí, os add-ons são justamente o que vai possibilitar a gente fazer esse esquema aqui, dessa opção ser deletada quando ela foi escolhida a primeira vez. O seu não vai aparecer isso, porque você não usou ainda. Então, o que é que você vai fazer? Você vai vir aqui nesses três pontinhos, tá? Lembrando, isso tem que ser feito de um computador. Eu não tive sucesso em fazer esse procedimento de, tipo, de um tablet ou de um celular. Pode ser que dê para você fazer. Eu não consegui nos aparelhos que eu tinha disponíveis, tá? Vem aqui nesses três pontinhos. E aí, ó, você vai ter essa opção aqui, ó, add-ons. Quando você clicar nela, ela vai abrir uma janelinha para você escolher qual é o add-on que você quer instalar, tá? Aí você vai vir aqui, vai pesquisar pelo seu add-on e vai instalar ele aqui. E aí você vai botar aqui, ó, Choice Eliminator. Ele já vai dar uma sugestão aqui para você. Pronto. Então, o que você quer, ó, é esse daqui, tá? Choice Eliminator Lite. Esse daqui foi o que eu testei, é o que a gente está usando. E aí, ó, no meu caso ele já está instalado. Mas aí você vai clicar nele e aí vai aparecer para você aqui, ó, esse botão como instalar. No meu aqui está desinstalar. Eu não vou desinstalar. O de vocês vai estar instalado. Vocês vão lá, instalam. Ele vai pedir para você confirmar o e-mail, alguma coisa do tipo. Vai aparecer uma janelinha, você só confirma tudo. E aí, quando tiver instalado, esse botãozinho aqui vai aparecer. Se fechar tudo e não aparecer esse botãozinho, atualiza a página que provavelmente vai aparecer, tá? E aí, com esse botãozinho instalado, você vai clicar aqui, ó, no Choice Eliminator para poder configurar ele para o seu formulário. E aí, ó, Configure. Nesse Configure, ele vai abrir essa janelinha aqui. Pode demorar um pouquinho para ele carregar esse pluginzinho aqui da primeira vez que você rodar ele no seu formulário, tá? Mas ele vai rodar. Aguarda só um pouquinho que ele vai rodar. Quando ele rodar a primeira vez, ele vai aparecer essa anotaçãozinha aqui de informe, tá? É só ele dizendo aquilo que eu já expliquei para vocês do drop-down, tá? Esse formato aqui que estava dando um bug. Aí, você escolhe esse aqui, drop-down, né? Porque o múltiplo escolha, às vezes, dá bug. Então, drop-down é segurança de que vai acontecer. Aí, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, escolha seu horário e vai habilitar essa opção. Esse escolha seu horário é justamente essa pergunta aqui que tem o drop-down, tá? Ele já reconhece quais são as perguntas do seu formulário que tem essa capacidade de ter opções eliminadas. E aí, já mostra aqui para você. Então, você vai vir aqui na pergunta que você quer que elimine as opções quando elas forem sendo escolhidas. E você vai habilitar. Aí, ele vai dizer que salvou, né? Vai aparecer um salvar aqui rapidinho. E aí, pronto. Vai estar tudo salto. Vamos fazer o teste? Então, ó. Estou aqui com o meu formulário já. Tudo certinho. Eu fechei ali a janelinha. Aí, ó. Vou clicar aqui em prever. Review. E aí, vamos escolher o horário. Eu vou escolher esse primeiro aqui. Já para vocês verem logo de cara quando a gente abrir que ele sumiu, tá? 8 a 8h15. Memoriza aí. Pronto. 8 a 8h15. Submetemos o horário. Beleza. Foi registrado. Tal. Tudo de bom. Já apareceu aqui, ó. A resposta que foi registrada a primeira, né? Vamos dizer que outra pessoa vai se cadastrar. E preencheu as coisas. E vai vir aqui. Opa, ó. O horário de 8 até 8h15 já não aparece mais. O primeiro aqui já é o de 8h15 a 8h30. Vamos botar outro aqui? Pegar um de aqui debaixo, ó. 10h30 a 10h45. 10h30 a 10h45, tá? Pronto. Tá marcado aqui. Vou botar aqui no teste 2. Teste 2. Pronto. Vamos enviar. Submeteu de novo, né? Então, mais uma registrada. Ó, aqui a resposta também já tá registrada aqui. E agora vamos abrir de novo lá. Vamos checar aqui. Ó, o de 8h15 já tinha sumido. A gente já tinha visto. E, ó, o de 10h30 a 10h45 também sumiu. Daqui, ó. De 10h15 a 10h30 a 10h45 a 11h. Sumiu aquele que tava aqui no meio. Então, ele já eliminou essas duas opções porque elas já foram escolhidas. E se você voltar aqui no formulário mesmo, você vai ver, ó. Ele eliminou daqui essas opções de 8h15 e aqui também é de 10h30 até 10h45, ó. Não tá aparecendo aqui, tá? Então, ele realmente faz essa eliminação. Então, pra você agendar reuniões específicas com pessoas diferentes num dia ou numa semana específica, você pode vir aqui e botar a segunda-feira de tal hora, terça-feira de tal hora. E cada pessoa só vai poder escolher um horário. Então, não vai ter choque de horário. Aqui. O que pode acontecer, só pra avisar, né? Que demora, tipo, uns dois segundinhos, talvez, menos do que isso, pra ele atualizar essa diferença aí. Mas de um computador pra outro, de uma pessoa pra outra, provavelmente vocês nem vão sentir essa diferença. É muito pequenininho o tempo, sabe? Só se as duas pessoas estiverem se inscrevendo na mesma hora e pegando o mesmo horário. Que é bem difícil, tá? Então, essa aqui é uma boa alternativa pra ser usada. Eu amo o Google Docs e todas as versões de Google Docs que existem, os slides, as famílias, os forms. E eu adoro compartilhar essas dicas com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Deixem o like aí nesse vídeo. Compartilhem com quem vocês acham que pode se beneficiar dessa dica. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. E até lá. Mantem-se criativos.